Olá meu povo, Valor Brasil, pipoco dos cartões com mais ovelha do Banco Inter, pessoal, aprovando, hein, PJ, é, pessoal, pessoal jurídico, quem tem o MEI aí, né, você tem o MEI aí, tem a conta Banco Inter, você abre a conta aí, PJ, e tá aprovando aí, limite inicial de 2K, pessoal, era mais difícil, hoje você abre a conta, né, com 2, 3 dias, já perde a análise, e é aprovado aí no cartão do Banco Inter, empresa, esse cartão aí, azulzinho, né, um azulzinho, né, com o marinho, um azul bonito, né, pessoal, e aí, e ainda, é, com essa promoção do Banco Inter aí, lançou, pessoal, vai pontuar, vai começar a pontuar também, o cartão do Banco Inter aí, Inter, Inter Lupe, é, pessoal, vamos sentar o dedo, quem tem aí, conta Inter, e tem o CNPJ, da Pabria Conta, e o cartão é aprovado rapidinho, pessoal, é, tá mais rápido agora, aprovou aqui o inscrito, o meu amigo José, é, elô José do Grupo do Pepoco, aprovou em 2K do limite aqui, ó, é, ele fez ontem e ontem, né, Bora, Isaac, senta o dedo no Banco Inter, Isaac, é o melhor que tá tendo aí também, para a pessoa jurídica aí, e o melhor daqui, que é sem anuidade, 0,800, de graça aí, e ainda ganha cashback aí, ganha ponto aí, no Banco Inter, não ganha, não, vai a empresa, a conta de empresa, mas agora, vai começar a ganhar aí, no Banco Inter, é, pessoal, pessoal, o meu limite é 3.500, aqui, ó, já todo usado, é, aqui, assim, limite disponível 70 centavos, eu boto até para orar, cartão é feito para usar, olha só, veja aí, o limite meu é 3.500, foi aprovado com 2.000, também de cara, faz tempo, né, e aumentou para 3.500 e parou, né, parou aí, 3.500 também, também, congelou, e o Zé aí, foi aprovado com 2.000, né, tá com, hoje, foi Zé, ele fez a conta, sexta-feira, foi quinta, e hoje já, já ativou o crédito aí, na conta aí, do Banco Inter, teve outro inscrito também lá do grupo, que foi Ivo, né, 2K, também aprovado aí, no Banco Inter, é que só, uma teguinha da ventinha do gatinho, e, e agora, com essa novidade, pessoal, vale super a pena aí, quem tem CNPJ aí, porque, o cartão de crédito agora é cheio de benefícios, e vai ter, cashback, os benefícios do cartão, de crédito do Banco Inter, empresa também, sim, estende que, é o MEI, aganilha suas compras, empresarial, dentro do seu super app, aproveita o benefício exclusivo para a empresa, né, tudo isso, claro, sem, nenhuma taxa, com muito cashback, cuida pra cuidar, senta o dedo no Banco Inter, hoje, para quem é só MEI, a melhor opção que tem é essa, Banco Inter, o Cora, não aprova mais ninguém no cartão, aprova na conta, mas no crédito, está difícil, o Cora, né, o Bladescão, também, complicado, ruim de aprovar, lá, PJ, CC Bank, Caboço do Tempo, Santander, piorou, meu, então, para MEI, é o melhor que está tendo, porque, nem paga a unidade da conta, palifa da conta, e nem paga também, a unidade do cartão, então, você que é MEI aí, sendo dedo, né, já para quem é MEI, pode também abrir a conta aí, do Banco Inter, né, você baixou o aplicativo lá, para o aplicativo mesmo, e já sendo dedo na conta do Banco Inter, lá no aplicativo, da pessoa física, né, pessoal, eu vou abrir para você ver, eu vou te dar um papo já, pronto, pessoal, você que já tem a conta física, né, você vai aqui nesse pontinho, né, vai baixar aqui, ó, e você vai descer lá para baixo, cadê, aqui, ó, abrir a conta Inter Empresa, você clica aqui em cima, e já vai entrar no, aqui, ó, ó, já vai dar opção para abrir a conta, veja aí, pessoal, como eu já tenho aí, ó, então, é só acessar a conta, né, a conta está cobertinha aí, é só acessar aqui a conta, já vai entrar na conta aí, PJ, eu não vou acessar não, né, mas aqui, é só acessar e entrar no aplicativo, certo, pessoal, então, quem quiser fazer, senta o dedo no lacre e até o próximo vídeo, já entrei aí na conta PJ, né, limite de 3.500 reais, um abraço, Brasil, se inscreva, senta o dedo no lacre e até o próximo vídeo, fui, um abraço de azê para não esquecer.